Olá, galera do sétimo ano, tudo bem? Espero que sim, espero que todos estejam se cuidando em suas casas, beleza? Sou o professor Richard, para quem acredita que todo mundo já saiba quem sou eu. Hoje a gente vai dar início, gente, ao nosso módulo 9, tá? Nossa quarta aula, beleza? Módulo 9, que tem esse título aqui, medidas na circunferência. Lembra, gente, circunferência é diferente de círculo, né? Ambos são redondos, mas quando a gente fala de circunferência, a gente está falando só dessa linha aqui, desse traçado, ok? Está certo que o meu círculo não está tão redondo não, mas faz de conta que está. Sempre nós teremos o centro, tá? A partir do centro é que se desenha, tá? Nas nossas aulas de desenho, muitos aí já devem estar lembrando de como se faz a circunferência, né? Com o transferidor, tudo bonitinho, não é esse transferidor não, com o passo, tá? Centro O, ok? Traçamos aqui a nossa circunferência e a gente vai trabalhar principalmente com a medida dos arcos, com as operações envolvendo arcos da circunferência. Professor, mas o que é o arco? Arco, digamos que seja um pedaço da circunferência. Olha aqui, eu delimitei. Peguei um ponto A qualquer da circunferência e um ponto B qualquer da circunferência. Está aqui, ó. Isso é um arco, tá, pessoal? Dessa forma que eu vou simbolizar o arco com a semilua, tá? Por cima das letras, tá bom? Assim eu simbolizo o arco, beleza? Gente, medida. Unidade de medida dos arcos, tá? Dos ângulos da circunferência no geral. Temos graus, minutos e segundos. Lembrando que minuto e segundo não tem nada a ver, tá bom? Não tem nada a ver com hora, não. Com tempo, não. Apesar das unidades dos valores serem bem semelhantes. Seriam os mesmos, na verdade. Mas aqui não tem nada a ver com hora, tá bom? Um grau equivale a 60 minutos, tá? Um minuto equivale a 60 segundos. Isso daí todo mundo já... A gente pode fazer a conexão com a questão do tempo, tá? Mas minutos e segundos são submúltiplos do grau, gente. Tá bom? Pensa comigo, vamos lá. Lembra que quando nós damos uma volta completa na circunferência, a gente percorre 360 graus, não é isso? Uma volta completa, uma volta, equivalem a 360 graus. lembra que grau é simbolizado por essa bolinha em cima do número. Beleza, gente? Ok. O minuto e o segundo simbolizado com esse risquinho. O minuto com o risquinho, o segundo com dois risquinhos. Vou colocar aqui a legenda. Tá aqui, ó. Um minuto. Tá? Isso aqui equivale a um minuto. Vou botar dessa forma. Vamos lá. Isso aqui equivale a um minuto. E isso aqui equivale a um segundo. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá. Coloquei aqui algumas conversões que a gente vai precisar. A gente vai estar sempre utilizando com o passar do tempo. Tá? Muito bem. Três graus. Coloquei aqui uma lacuna e coloquei só um tracinho. Eu sei que esse tracinho corresponde a minuto. Ou seja, vamos fazer a conversão aqui. Quanto que três graus equivalem em minutos? Gente, muito simples. Se um grau equivale a 60 segundos, eu estou dizendo o quê? De graus. Desculpa. Se um grau equivale a 60 minutos, eu estou dizendo o quê? Graus. De graus para minutos, a gente multiplica por 60. E o contrário de minutos. Para graus, a gente divide por 60. Ok? Ah, então significa que de três graus para minutos, eu vou multiplicar por 60. Três vezes 60. Vamos lá. Três vezes 60. Muito bem. 180. E oitenta. Gostei. Beleza. Fazendo aqui o contrário agora, gente. Eu tenho 120 minutos. Quero transformar para graus. Quero saber quanto que 120 minutos correspondem em graus. 120 minutos para graus. De minutos para graus, eu faço a divisão por 60. Não é isso, gente? Então, 120 dividido por 60 dá dois. Beleza. Muito bem. Dois graus. Ok? E assim nas outras conversões, gente. De minutos para segundos, a gente multiplica por 60. De segundos para minutos, a gente divide por 60. Bem simples, bem prático. Beleza, gente? Tá. Mas por que a gente está falando desse submúltiplo de graus, minutos e segundos? Porque nem sempre os resultados serão assim, tá? Serão números exatos, tá bom? Pode ser que o valor seja quebrado. Como assim? Olha só, gente. A gente vai trabalhar as operações, as somas, tá bom? Faz de conta que... Imagina aqui o seguinte. Eu tenho o arco AB. Esse arco AB, ele equivale a 63 graus e 38 minutos. Ele é um valor quebrado. Eu quero saber quanto que vai dar a soma de tudo isso, ó. De todo esse arco que vai de B até o ponto C, ó. Quanto que vai dar, gente? Qual é o ângulo que eu tenho aqui? Qual é a medida do meu arco BC? É para isso que a gente vai utilizar as operações, beleza? Vou pegar o arco AB, somar com o arco AC, para que eu tenha o valor total, ok? Então, vamos aqui. 63 graus e 38 minutos, mais 22 graus e 52 minutos. Vamos lá. Para somar e para subtrair, a gente só pode fazer isso, minuto com minuto, grau com grau, segundo com segundo, tá? A gente não pode misturar as informações, não. Então, 38 minutos com 52 segundos, 52 minutos, nós teremos 8 mais 2, 10. Subiu um lá, né? 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 90 minutos. Vamos somar agora os graus. 63 mais 22. 3 mais 2, 5. 6 mais 2, 8. Então, nós temos aqui. 85 graus e 90 minutos. Atenção aqui nesse 90 minutos. Eu coloquei aqui a informação que 1 grau equivale a 60 minutos. Então, o meu valor máximo, o valor máximo que eu posso ter, tanto para minuto, quanto para segundo, é o 60. Sempre que passar disso, eu vou fazer uma subtração, tá? Sempre que passar de 60. Ou seja, 90 passou de 60, né? Passou quanto? Vou fazer a subtração aqui, ó. Menos 60. 90 menos 60. Vai dar 30, né? Ok? E esse 60 que eu tirei do 90, ele vai ser acrescido aqui, ó, no 85. Acrescido como, professor? 60 minutos eu sei que equivale a 1 grau. 1 grau é igual a 60 minutos. Certo? Beleza. Então, se eu tirei 60 minutos, significa que eu estou acrescentando 1 grau aqui. Se era 85, 85 mais 1, 86 graus e 30 minutos. Certo? Sempre que passar de 60, as informações dos minutos e dos segundos, a gente vai ter que fazer essa subtração, tá? Subtrai 60 e acrescenta 1,1 lá nos graus. Ok? Vamos lá. Olha aqui. 30 graus, 10 minutos, 45 segundos. 5 graus, 50 minutos e 20 segundos. Vamos fazer a soma aí. Cada macaco no seu galho. 45 mais 20, 5 mais 0, dá 5. 4 mais 2, 6. Ah, detalhe, é subtração. Certo? Subtração. Não é soma. Então, vamos refazer aqui novamente. Subtração. 5 menos 0, 5, 4 menos 2, 2. 25. Certo? Agora, atenção aqui, pessoal. 10 minutos menos 50 minutos. Como é que eu vou fazer a subtração de um número menor, de um arco menor, por um arco maior? Não tem como, tá? Porque eu não tenho valor negativo para isso aqui, tá? Esquece os números inteiros um pouco lá. Os números negativos, positivos, que a gente pode estar fazendo isso. Aqui não tem como. Eu não posso ter valor negativo aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar emprestado, né? Como nas subtrações que vocês já estudaram, lá no sexto ano, lá no quinto ano. Não é isso? Vou pegar emprestado. Como que eu vou pegar emprestado? Vou tirar do da frente, né? Do numeral da frente. 30 graus, 10 minutos. Se eu estou tirando um grau daqui, eu estou acrescentando 60 minutos, na verdade. Não é isso? Porque um grau equivale a 60 minutos. Ah, então vamos reescrever isso aí, para ver como é que fica. Tirei um grau. Tirei um grau. Era 30. Agora eu tenho 29 graus. Estou acrescentando 60 minutos aqui para o meu 10. 60 mais 10. 70 minutos. Vou repetir aqui. 45. Beleza. Reescrevendo a parte de baixo aqui. 50. 20 segundos. Agora a gente já pode fazer a nossa subtração. 45 menos 20. Continua 25. Não muda. 70 menos 50. Agora a gente já pode fazer, né? 0. 7 menos 5. 2. 29 menos 5. 24. Pronto, gente. Está resolvido. 24 graus. 20 minutos. E 25 segundos. Beleza? Sempre que você tiver um número menor na subtração, você vai tirar emprestado fazendo esse jogo. Tá bom, gente? A gente vai praticar. A gente vai resolver exercícios. A gente vai tirar todas as dúvidas que ficarem, tá? No passar do tempo aí. Tá bom, gente? Exercitem. Façam as atividades, ok? Plural. Tem muita coisa aí para fazer, tá? Até a próxima, meus queridos. Forte abraço.